E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro. E hoje, nesse resumão da semana, a gente vai te contar as principais novidades do mundo das celebridades, atualizações do estado de saúde de Paulo Gustavo, novidades sobre o BBB e mais. Então fica aqui comigo, bora começar logo depois da vinheta. Vamos lá? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o atual estado de saúde de Paulo Gustavo. A assessoria divulgou uma nova nota nessa última semana, dizendo que a situação dele ainda é grave, mas que não surgiram novas complicações. Então, de certa maneira, o estado de saúde de Paulo Gustavo, no momento, é estável. Mas o ator continua em ECMO e em ventilação mecânica também. Mais uma vez, a gente deseja muita, muita força nesse momento pra toda a família, amigos, fãs, e vai dar tudo certo no final, né? Bom, bora falar sobre o BBB. Agora a gente começa com algumas novidades que rolaram fora da casa e não são nada legais, galera. Porque no começo da semana, Pocah teve um pequeno desentendimento com Juliette, né? Depois da formação de paredão do começo da semana. E aqui do lado de fora, a filhinha dela, de apenas 5 anos, começou a receber vários e vários ataques racistas na internet. Seu noivo, Ronan Souza, se pronunciou, falou que é inadmissível isso, que ele já estava identificando as pessoas que fizeram esses comentários, que ele ia atrás de justiça, que é só uma criança de 5 anos. E ela recebeu alguns comentários horrorosos, como cabelo duro, entre outros muito piores que eu não vou nem citar aqui. O perfil da Pocah fez um comunicado denunciando o caso e disseram assim, ó. É louco pensar que essas mensagens direcionadas a uma criança de 5 anos são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Crimes sendo cometidos sobre os nossos olhos por contrariar os gostos de um público de reality show. Os administradores da conta da Juliette também se pronunciaram sobre o caso, dizendo que repudiam qualquer tipo de racismo, de ataques na internet, que isso não é certo, não é legal e eles não apoiam e não aprovam também. Então, se forem fãs de Juliette, quem estava fazendo tudo isso, né? O perfil da Juliette já disse que não aprova, isso é uma coisa completamente errada e tomara que não se repita, né? Que não aconteça novamente. Bom, e falando em Pocah, agora vamos falar de BBB, porque a Pocah é a atual líder, né? Nessa última semana as coisas estão mudando muito rápido e o que aconteceu foi o seguinte, num paredão entre Fiuk, Gil e Caio, na última terça-feira, o Caio foi eliminado com 70,22% dos votos, né? Acabou voltando pra casa. Mas o que os brothers não esperavam lá dentro é que naquele mesmo dia, já teria outra prova do líder, outra formação de paredão. Foi o que aconteceu e tivemos um paredão entre João Luiz, Arthur e Pocah. E o João foi o eliminado da semana com 58,86% dos votos. Essa eliminação do João Luiz chocou muita gente que não esperava que ele fosse o eliminado da semana, né? O João sempre muito tranquilo lá dentro, não tinha muita briga com ninguém, não, mas acabou sendo o eliminado da semana. Deixou muita gente brava também, porque o Gil disse que indicaria a Viih Tube, mas ali no momento acabou não indicando, indicou a Pocah. Então, o João foi o eliminado da semana ontem, né? Na quinta-feira. E ontem mesmo rolou outra prova do líder, outra formação de paredão. Tudo muito rápido, né? Mas acho que vocês estão acompanhando. E a formação do paredão atual é entre Gil, Fiuk e agora sim Viih Tube, galera. Viih Tube está estreando no paredão na reta final do programa. Ela não tinha ido a nenhum paredão ainda, tinha recebido poucos votos, acho que um ou dois, apenas do Fiuk e agora ela foi ao paredão. E a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer, né? Na internet, tudo indica que a Viih Tube será a eliminada no próximo domingo, mas como as coisas mudam muito rápido, a gente não tem como prever isso, apenas especulação por conta das enquetes. Então, vocês têm que votar. Quem vocês querem que saia do BBB nessa semana? Viih Tube? Gil? Fiuk? Comenta aqui pra gente nos comentários que eu quero saber, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas voltamos em caras. Em breve com muito mais, então não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.